Mato Grosso do Sul comemora hoje, terça-feira, 11 de outubro, 45 anos de criação, com resultados expressivos na economia e na geração de empregos. E a região leste do estado tem um papel fundamental nesse desenvolvimento econômico de Mato Grosso do Sul. Em pouco mais de quatro décadas, Mato Grosso do Sul se consolidou entre as mais prósperas unidades da federação, graças ao processo da modernização econômica liderada pelo agronegócio, pecuária, pelo setor agroflorestal e pela indústria, além da arrecadação dos impostos que sustenta os investimentos públicos. Tudo isso contribuiu para que Mato Grosso do Sul seja um dos estados que mais geram empregos. O estado tem a terceira menor taxa de desemprego do país, é o que revela a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínuos, a PNAD Contínua Trimestral do IBGE. No segundo trimestre de 2022, o índice de Mato Grosso do Sul ficou em 5,2%. O ranking das menores taxas teve ainda Santa Catarina com 3,9% e Mato Grosso com 4,4%. A geração de empregos e oportunidades é um dos reflexos de um momento de crescimento acelerado da economia sul-mato-grossense. E a região leste do estado tem boa parcela de contribuição para esse crescimento industrial de Mato Grosso do Sul. As maiores indústrias de celulose estão instaladas justamente na região leste do estado, onde está Três Lagoas. E graças a essa industrialização é que tem proporcionado superávit na balança comercial do estado. No primeiro semestre deste ano, por exemplo, a balança comercial de Mato Grosso do Sul teve superávit de mais de 2,4 bilhões de reais. Resultados que foram fruto das exportações de soja com 37,56% do volume exportado e 18,5% da exportação de celulose produzida nas indústrias instaladas em Três Lagoas. A região leste do estado já teve a sua economia pautada na pecuária, mas com a instalação das indústrias de celulose em Três Lagoas, houve uma diversificação em sua economia. Atualmente, Três Lagoas conta com três unidades de celulose e uma unidade de papel em pleno funcionamento. Mas outras indústrias de celulose serão instaladas na região. Uma já está em construção no município de Ribas do Rio Pardo, que fica um pouco mais distante da região leste. E uma outra fábrica de celulose será construída no município de Inocência, na região leste do estado. Para o pecuarista Ivan Carrato, com o uso das tecnologias, é possível manter essa diversificação das culturas, o que já tem ocorrido na região leste do estado, mesmo com a expansão do eucalipto e com a instalação de novas indústrias. Nós temos produtores que fazem isso, que às vezes tem duas ou três propriedades. Uma propriedade foi para o eucalipto, a outra se mantém na pecuária, para exatamente poder ficar na sua mão algum tipo de produção. E a pessoa que tem uma área um pouco menor, também usando tecnologia, ele pode ter uma pecuária rentável. E passando aí parte para o eucalipto, para uma outra cultura, nós temos aí hoje o crescimento do grão no município de Terlagoas e Selvíria. Então, às vezes, uma parceria em forma de soja, em forma de milho e manter-se na pecuária, pecuária bem desenvolvida, com boa tecnologia. Eu acredito que sim, que a pessoa possa ficar e vai se manter na pecuária bem sucedida. Ainda segundo o pecuarista, na região leste do estado, está havendo uma integração importante entre as culturas e tem sido possível manter a atividade pecuária, arrendar terras para atender a demanda das indústrias de celulose, que é rentável, bem como manter outros cultivos. No crescimento de outras linhas de grãos, como o amendoim, que está surgindo em Paranaíba e Inocência, o próprio setor da cana-de-açúcar, na nossa região também, grão, milho, soja, nós temos aí na BR-262 também o pessoal plantando grãos, também está acontecendo isso na 320, lá para cima do posto Veracruz. Então, eu acredito que outras culturas vindo para o nosso município, por isso, muito bem crescendo com a parte de irrigação, utilizando esses maravilhosos rios que nós temos aí, como o Sucuriú, o Paraná. Então, eu acredito que a pecuária vai se manter nessa forma de integração, que também é uma... que dá uma boa rentabilidade, consegue fazer com que tenha uma carga de animais por hectare bastante elevada, que pode chegar próximo dessa remuneração. Então, assim sendo, a pessoa se mantém empregada, ele se mantém atualizado, ele se mantém trabalhando e não fica só naquela receita mensal ou anual que ele pode ter com qualquer tipo de arrendamento.